Aí, esse é a DJ Mirella, a mais brava da city do Rio. Esse é o DJ sentado, caralho. Casa de 15 grava e sapirei, 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 sapirei. Viva de 10, viva de 10, viva de 15. Viva de 10, viva de 11, viva de 15. Viva de 15. Traga sua musita, desse cinema campeão Pra jogar musita no pico Jogar musita no pão Na casa de um que te pego Te deixa o café na pão Estoura sua musita Nada da marinha Vou deixar o meu Cimado Vou deixar o meu Quisar o meu Estou na sua Quisar o meu Estou na sua Aí, esse é DJ Mirella A mais brava da city Esse é o DJ Esse é o caralho E aí, esse é o caralho E aí, esse é o caralho